Motorista de aplicativo é preso, foi parar no Chilindró, suspeito de sequestrar uma jovem durante uma corrida. A suspeita é de que ela poderia ser vítima de abuso sexual. O capitão Alexandre Torres, do 7º Batalhão, ele está comigo aqui e vai trazer as informações então sobre esse assunto. Capitão, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, conta pra gente como é que vocês chegaram até essa ocorrência. Pois bem, o tático do 7º Batalhão estava em patrulhamento no anel viário, quando se deparou com um GM, um Chevrolet, Onix, de cor branca. Eles realizaram a abordagem e ao puxar no banco de dados as informações pertinentes não só ao veículo, mas também quanto à pessoa, verificou que naquele mesmo dia tinha uma ocorrência registrada de sequestro e cárcere privado para fins libidinosos, que causou certa estranheza na equipe. Diante dessas informações, eles tentaram compartilhar os dados e verificar junto as delegacias e até outros batalhões a respeito desta ocorrência. E aí eles descobriram que o quê? A vítima, que estava no setor Veracruz ainda em Goiânia, perto ali, sentido Trindade, Goiânia, queria vir para Curitiba, para o setor Curitiba. Em determinado momento, a irmã dela pediu um Uber para ela, ela adentrou no Uber e eles começaram a conversar. Em determinado instante, o condutor do Uber virou para ela e falou que iria sequestrar. E aí foi quando ela se apavorou e desceu do veículo rapidamente, chegou a ter hematomas pelo corpo e foi e registrou a ocorrência. O rapaz, na abordagem do tático, se fez desentendido, falou que estava brincando com a moça e a moça acabou registrando aquele tipo de ocorrência. A equipe tática não viu nenhuma brincadeira disso, assim como nós do sete batalhão também não. E fomos atrás da vítima para confirmar a situação e levar o condutor do Uber, que não tem passagem, tem 31 anos de idade, é três anos ele exerce essa profissão, né? E ele foi preso na central de flagrantes. Inclusive, capitão, a gente tem o depoimento, a declaração da vítima desse caso, né? Vamos acompanhar aí. Foi saindo, ele ficou olhando pelo retrovisor, o meu corpo, e ele ficou muito mal encarado para mim. Aí, na hora que a gente foi pegar a BR, aí ele mudou da BR principal. Ele pegou outra BR que tinha mais mato e tinha menos carro. Sua rota está diferente. Pelo GPS a gente vê, quando chegou, ele deixou os carros e os caminhões passarem primeiro, para ele ir devagar, entrar em algum lugar. Só que quando ele estava, tipo, observando algum lugar, olhando as matas, olhando as fazendas que estão aqui, eu consegui ver dois vizinhos na porta, que eram uma mulher de branco, um senhor. Eu abri a porta do carro e me joguei. Foi na hora que ele abriu, ele escondeu alguma coisa. Capitão, então, na verdade, o seguinte, ela conseguiu escapar. O senhor acredita que se ela não tivesse conseguido saltar, pular do carro, ela poderia ser violentada? Perfeitamente. Pela descrição dela, o que foi narrado, o trajeto que ele deveria percorrer e o caminho ermo que ele pegou, pegando, inclusive, chacras, e ele ter falado isso para a passageira, denota que ali, provavelmente, ele ia consumar um ato libidinoso com conjunção carnal. Essa menina, então, ficou machucada nesse ato de saltar do carro? Ficou machucada, ficou esfolada e bastante assustada. Tanto é que na hora que a gente foi atrás dela na região noroeste de Goiânia, fomos atrás dela, quando ela chegou a visualizar o condutor do motorista por aplicativo, ela chegou a desmaiar, ela não queria a presença dele de forma nenhuma. Tamanho foi o susto e tamanho foi o trauma que ela teve nessa corrida. Olha a importância, né? Parabéns o pessoal do Tático aí, do 7º Batalhão, por ter conseguido prender esse rapaz e talvez colocar fim a outras situações. Pena que a gente não pode mostrar a cara dele, que talvez poderia até aparecer outras vítimas também. Mas caso você tenha sido vítimas nessas condições, procure a polícia, né?